Olá, meus amores! Bora trabalhar, customizar mais um chinelinho de bonito, como sempre, né? E se vocês gostarem da minha aula, deixe o seu like, comente, compartilhe, né? Se inscreva no canal, quem não é inscrito, clica no sininho pra que venha chegar todas as notificações e vocês não percam nada, né? Então, vamos aprender esse modelinho aqui, ó, super simples e bonito. Fácil de fazer, é um modelinho que vende bastante. Gente, todos os artesãs e artesãos fazem esse modelinho. Então, não dá pra dizer copiei de alguém primeiro que é super fácil, todo mundo faz, né? Quem já tá acostumado, quem já vendia há muitos anos fazendo, é super fácil de fazer. Mas, crédito a todos nós artesãs e artesãos, tá bom, meus amores? Que todos sejam super felizes. E bora trabalhar, né? Pra esse vídeo não ficar muito grande. Bora lá, aos materiais? Então, para acostumizar esse chinelinho lindo de bonito, bora lá? Vamos precisar do nosso chinelinho, que é esse aqui. Pérola, 8. Pérola dourada, 6. Manta de extrass, certo? Alicate de corte, se precisar. Alicate de apertar. Tesoura. Manta de extrass. Uma fileirinha com 3, certo? Fio de seda, 1 milímetro. Agulha de tapetissaria. Aqui, ó. Agulha 12. Tá aqui. É 7, essa agulha. Vamos precisar também de cola. E eu vou deixar os materiais nas descrições, na descrição do vídeo, tá, meus amores? E nalho 040. E vamos começar a trabalhar. Tá aqui o nosso chinelinho. Gente, fala que não é fofo. Isso vende super fácil, muito. Tudo é muito fácil de fazer. Ah, também vamos precisar da caneta. Vamos precisar de uma caneta. Eu tenho mil canetas aqui. Deixa eu dar uma olhada. Então, eu tenho aqui a caneta também, que eu vou precisar pra arriscar, né? Então, vamos começar com essa manta de extrass, uma fileirinha de 3. Ó, é com 3. Aqui, assim, ó. Eu vou marcar, assim, desse jeito, ela fazendo um biquinho pra cá, tá? Ó, vou vir até aqui. Eu vou pingar um pouquinho só de cola aqui embaixo, só pra prender a manta de extrass, tá? Aqui, ó. Vou pingar um pouquinho só de cola. Não apertem, que não é pra sair muito. Só um pouquinho mesmo pra dar uma seguradinha aqui. Ó. Isso aqui é porque demorou cair a cola. Então, eu vou marcar aqui, desse jeito, pra ela ficar com o biquinho bem pra cá. Vou pegar um pregador, que eu esqueci de falar que vamos usar também um pregador. E vou dar uma seguradinha nela aqui. Só segurar mesmo. Só por alguns segundos. Então, aqui, ó. Vou segurar desse jeito aqui. Vou vir aqui. Tem uma marquinha do chinelo aqui, ó. Tá vendo? Uma marquinha, uma bolinha aqui. Então, eu segurei, vi que chegou até aqui na bolinha, de preferência, cortar até um pouco maior, pra não faltar. Pego minha tesoura. Corto aqui no meio. Tá? Vou marcar aqui, de novo, ó. Essa outra partezinha aqui. Vou pingar mais um pouquinho de cola. É porque eu não quero apertar. Se apertar, pode sair muito. Às vezes, ela demora e você aperta e sai muito. Então, tem mesmo que ter um pouquinho de cuidado com essa cola. Ó, já caiu. Venho aqui com a minha manta de strass. Eu colo desse jeito. Também você pode costurar se achar melhor. Mas eu acho mais rápido, mais prático a cola. Mas você pode segurar. Tá vendo aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Junta ele aqui. Faz isso aqui, ó. Com o pregador, poder ficar bem seguro. Venho aqui, ó. Nessa outra parte aqui. Posso encostar aqui. Porque o que vai sobrar é quase nada. Posso encostar no piso do chinelo aqui. E corto. Certo? Vou esperar mais um segundinho pra secar. Vou tirar a correia do chinelo. Vamos lá tirar a correia do chinelo. Gente, eu já ensinei isso aqui, ó. Desse jeito. Com esse alicate. Impulsiona aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Pra não machucar o dedo. Ó. Super fácil de fazer. Certo? Às vezes tem uma que vem meia agarradinha. Mas... Sai tranquila. Às vezes tem uma que vem bem apertadinha. Ó. O outro lado. Tirei. Tiro meu pregador. E vou começar por esse lado aqui, ó. Vou começar aqui. Tem essa marquinha aqui do meu... Do meu chinelo. Tá vendo aqui? Essa marquinha aqui, ó. Eu vou furar acima dela. Ó. Eu vou furar acima. Se tiver sobrando isso aqui, como eu tô vendo que já vai sobrar, eu vou tirar. Tá vendo essa marca aqui? É aonde eu vou furar. Faço isso aqui, ó. Essa agulha não tem ponta. Então, é mais difícil pra se furar. Não tem perigo assim, não. Ó. Gente, parece que eu estou puxando pro meu lado, tá? Eu não estou puxando pro meu lado. Tô puxando pro outro lado, ó. Que é pra frente. Aqui, ó. Não estou puxando pra cá, não. Tá? Você tenta pegar aqui a perninha do... Ó. Às vezes eu acerto, já pego a perninha certa aqui. Tiro minha agulha. Puxo aqui meu fio mais pra cá. Não vou puxar muito, porque pode sair todo de uma vez. E eu tenho que botar tudo de novo, ó. Corto um pedaço aqui. E começo a fazer isso aqui. Peraí, deixa eu tirar mais aqui do... Do... Então, ó. Vou fazer isso aqui. Gente. A maioria das minhas aulas é desse jeito. Ó. Passei aqui três vezes, certo? Agora eu tenho que ter um certo cuidado pra ela não ficar apertada franzindo aqui. Eu vou deixar isso aqui embaixo. Não vou cortar, ó. Na verdade, eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de segurando pra cá e corto quando vem pra cá. Mas tem várias formas da gente fazer isso aqui, ó. Faço isso aqui. E venho pra cá. Eu aperto bem, porque aqui é o começo. Peraí que não pode encavalar aqui, não. Senão fica muito feio. Ó. Eu tenho várias formas de fazer. Eu vou cortar essa sobrinha aqui, ó. Que é o único que sobrou só. Eu tenho várias formas de fazer. Quando eu vejo, eu já comecei diferente. Tenho várias formas, mas eu acho que isso também é bom. Ó. E vou passando no meio dessa correinha aqui, tá vendo? Vou fazer nele todinho assim, ó. Não apertar muito pra correia não ficar toda feia. E vou até o final. Eu vou adiantar quando chegar aqui pra fazer a viradinha. Eu volto com vocês. Então, cheguei aqui, ó. Na viradinha. Vou continuar passando aqui no meio, ó. Apertando bem aqui. Ó, desse jeito. Apertando bem. Já passando pro outro lado. Tá vendo aqui? E vou segurando. Que esse aqui, ó. Ó. Pra saber no meio aqui. E vou, assim, desse jeito, fazendo ele todinho de novo, ó. Até chegar... Até chegar aqui embaixo. Tá? Vou adiantar ele todo. Quando chegar aqui embaixo, eu volto com vocês. Porque o processo é o mesmo. Só enrolando ele aqui todinho. Então. Eu cheguei aqui no final. Certo? Ó. Olha a distância. Que não pode ficar muito aqui embaixo por causa daqui, ó. Não pode ficar muito lá no canto. Tá vendo? Então, cheguei aqui. Como eu não cortei e tá no rolinho aqui. Eu vou cortar agora. Olha o pedaço que eu vou cortar pra ficar bem fácil de trabalhar. Eu não vou cortar pedaço pequenininho quando eu gosto de cortar pequenininho. Tá? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Às vezes, quem tá começando agora, não tem condições de comprar um monte de materiais, né? E comprar, assim, um rolo de coisa desse aqui. De fio de seda. Então, vai comprar... Ah, eu quero fazer um chinelo. Quantos metros eu preciso? Pode comprar seis metros pra esse chinelinho flat, que é o número 37. Seis metros vai dar. Se for pra um top, pode comprar oito metros. Que pra fazer esse tipo de trabalho, também vai dar. Tá? Você comprou os pouquinhos. Gente, agora eu vou botar aqui a minha agulha de tapetissaria. Como, às vezes, nessa agulha demora um pouquinho, que eu tenho uma outra que é rápida, essa demora um pouquinho. Tá? Eu não vou nem mostrar pra vocês, não. Então, ó. Encaixei aqui a minha agulha. Gente, pelo menos eu vou botar a agulha. Quem nunca fez isso, espero que consiga. Se não conseguir, pode me chamar. Ó, juntinho aqui, ó. Pode me chamar que eu ajudo, tá? É só você falar. Não conseguir aprender. Me ensina assim. Gente, eu aceito críticas. Desde que seja construtiva, tá bom, meus amores? Ó, enfiei a agulha aqui, ó. Desse jeito. Eu venho com ela pra cá, ó. Vou sair em uma partezinha por aqui, desde que não fure a manta de strass e nem pega no tecido. Porque se pegar no tecido, ela fica enganchada e não passa, tá? Ó, puxei. Gente, eu garanto que não sai. Um dos chinelos feito desse jeito e não sai, ó. Seguro bem aqui no tronquinho, ó. Eu faço isso aqui. E agora, às vezes eu corto ela já bem no cantinho. E com a minha agulha, deixa eu ver. A agulha de tapete seria que caiu aqui. Aí eu dou uma enfinhada nela aqui embaixo, ó. Eu posso esconder mais ainda pra não aparecer nada. Então, tá perfeito. Tá? Agora vamos começar o outro processo. Então, meus amores, aqui eu tô com a minha agulha, o nalho. Eu botei um metro e vinte centímetros, mais ou menos isso. E vou enfiar minha agulha bem aqui nesse canto, ó. Pra pegar um pouco de borracha. Eu passei por dentro da manta de strass e pegando um pouco de borracha pra esconder o nozinho que eu fiz aqui. Mas vou voltar de novo, bem próximo dele, aonde saiu. Pra ficar bem preso aqui. Aí, de novo, vou voltar no mesmo lugar. Ó, botei no mesmo lugar. Ó, botei no mesmo lugar. Gente, meu nalho saiu, ó, retinho aqui, ó, nesse lado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais um pouquinho. Aí, aqui, já vou começar com uma pérola oito. Uma pérola seis. Uma pérola oito. Desse jeito aqui. Eu vou marcar assim, ó. Eu vou juntar aqui pra mim ver a distância que vai ficar. Tá? Vou marcar assim, desse jeito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aí, aqui, eu conto um e dois. E passo aqui com a minha agulha. Eu preferi aqui pegar um pouco de borracha, porque o começo, eu gosto que ele fica bem preso aqui. E, ó, eu puxei e ficou desse jeito aqui, ó. Eu vou voltar em um aqui do lado, ó. Vou contar um. E subo nele aqui, ó. Entre a manta e a borracha do chinelo. Entre a manta e a borracha do chinelo. Vou subir nessa pérola branca. Ó. Subi na pérola branca. Gente, esse modelinho é super fácil, tá? Quando a gente não tá ensinando, faz tão rápido que vocês não querem imaginar. Olha como fica aqui, ó. Ele vai ficar esse retinho aqui. Depois, quando vier pra cá, ele fica bem certinho, tá? Olha, desse jeito aqui. Olha. Mais uma pérola dourada e uma branca. Opa. Ó. Uma pérola dourada e uma branca. Eu tenho aqui uma manta e a outra. Ó. Eu venho nessa aqui, ó. Sempre deixando duas. Vou passar entre a manta e a correia do chinelo. Ó. Puxei. Venho na outra aqui, ó. Na próxima. Nenhuma próxima, tá? Sempre eu entro aqui e uma próxima. Gente, cada um tem um jeito de fazer, tá? Eu não sei se esse jeitinho aqui tá bom pra vocês. Ó. Aperta bem. Sempre puxa bem. Sobe, ó. Sobe aqui. Na branca. Opa. Peraí, peraí. Que eu fiz errado aqui, gente, ó. Eu não prendi aqui. Tem que prender. Eu tô voltando, tá? Eu tirei. Gente, isso pode acontecer com vocês também. De errar quando tá fazendo. Não fique desesperado, não. Ela não voltou aqui direito, ó. Porque com certeza enganchou lá dentro. Então, eu vou descer abaixo dela. Por onde eu subi. Eu vou descer. Com a minha agulha. E vou voltar do outro lado. Olha aqui, ó. Abaixo dela. Gente, às vezes, se as coisas... É boa que acontecer com a gente. Pra vocês não ficar perdidas. Ah, eu vou ter que desmanchar pra começar de novo. Não. Você não precisa, ó. Agora, eu vou entrar do ladinho aqui, ó. Da outra manta de strass. Tá vendo? Por baixo da manta. Da manta e do chinelo. Da correia do chinelo. Agora sim, eu vou subir. Né? Porque minha coisa já veio por baixo. Aí, agora sim, eu vou subir na pérola branca. Tá vendo? Como ela vai ficar? Ó. Mais duas pérola. Primeiro, uma dourada e uma branca. Eu vou contar aqui, ó. Deixo uma manta, duas mantas e entro. Ó. Ó. Certo? Puxei. Opa. Tá vendo aqui? Pulo mais uma. Ó. Só foi mais uma, tá, gente? Opa. Engaixou aqui. Ó. Puxei. Nesse que eu pulei uma, eu entro, ó. Dentro da pérola. Deixa eu puxar aqui. Ó. Entro dentro da pérola. Tá? E... Ponto mais uma pérola dourada primeiro, a branca depois. Ó. Aí, ó. Pulo uma, duas e entro. Na segunda fileirinha, eu entro. Tá vendo? Na segunda fileirinha. Volto nenhum aqui agora. Eu só pulo uma. Tá vendo? Já não é duas, é uma fileirinha só, que eu vou pular. Vou entrar com a minha agulha na pérola branca. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui pra facilitar, que eu devia ter feito isso, que foi como eu fiz no outro chinelo. Eu vou botar a minha correia agora, que depois, é antes, eu gosto mesmo de tirar pra me facilitar. E acho que facilita vocês também pra não cortar o fio de seda, eu pra não ficar medindo de perder fio, eu prefiro não cortar, porque tá no rolinho ali, e trabalho com mais facilidade. Por isso, eu tiro a correia, às vezes. Tem momentos que eu tiro, tem momentos que eu não tiro, que é bom. Gente, ela depois vai ficar certinha a correia, tá? Igual a outra. Então, é muito melhor trabalhar assim, porque, na verdade, com essa eu trabalhei assim. Então, vamos lá. Uma dourada, primeiro. E uma branca. Eu venho, ó. Deixo uma, na segunda eu entro. Gente, se pegar na correia, é melhor ainda, tá? Eu prefiro, eu gosto. Aí, agora aqui, eu só pulo uma. Quando eu vou voltar dentro da pérola, eu só pulo uma, tá? Ó. E entro na pérola branca. Tá vendo que ficou mais fácil pra trabalhar com ela aqui? Mais uma dourada. E uma branca. Gente, um buraco tão grande, às vezes, eu tenho dificuldade de achar, ó. Aí, pulo uma, na segunda eu entro. Ó. Ela vai ficando, ó, durinha, muito linda. Gente, tanto faz você começar desse lado, como desse lado, tá? Sem problema nenhum, ó. Aí, pulo uma, manta de strass, e entro na pérola. Se não conseguir entrar assim, ó, logo. Você pode finhar a agulha e entra depois. A gente aqui escolhe o melhor jeitinho de trabalhar, tá bom, meus amores? Ó. Aí, ó, pulo uma, na segunda, eu entro. E assim, vamos fazer ela toda. Ó. Aí, aqui, eu pulo uma. Na segunda, eu entro. Aí, passo dentro, agora, da pérola oito. Que é a branca, né, gente? E assim, eu vou adiantar e volto com vocês. Meus amores, deixa eu falar. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Eu vou entrar com a minha agulha. Vou passar com ela. Aqui, ó, voltando, ó. Passando aqui por baixo, dessa manta. Até sair aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Que eu já tinha enfiado essa aqui. Então, ó. Eu já tava prendendo pra lá, esqueci que tem que mostrar isso pra vocês. Certo? Vocês me perdoem. Então, meus amores, tá saindo a agulha abaixo dessa branquinha, tá? Aí, ó. Eu deixo uma manta e entro no lado da outra aqui, ó. Do mesmo jeito que eu vinha fazendo o processo o tempo todo. Ó, subi com a minha agulha. Não entrei na pérola, não, tá? Ó. Não entrei na pérola. Vou agora, ó. Entro na pérola, ó. Subi na pérola. Por quê? A gente vai prender isso aqui bem presinho agora. Vou passar na dourada, ó. Desse jeito. Vou descer na branca e passar entre a manta e a pérola, ó. Descer com a agulha entre a manta e a correia do chinelo, gente. Que pérola o quê? Ó. Eu peguei aqui um pouco de borracha, ó. Por isso que ela demorou entrar aqui. E puxo. Eu quero que ela fique bem presa, tá? Aí, ó. Na próxima, ó. Já entrei na próxima manta aqui, ó. Passei por baixo da próxima manta. Deixa eu enfiar aqui direito. Entro na pérola branca, ó. Desse jeito, ó. Cada um prende do seu jeitinho, tá? Vocês vão caçando o melhor jeito de fazer isso. Vou passar por dentro da outra dourada. Vou descer na branca. E já passar por... Entre a manta. Ó, tá vendo? Entre a manta e a correia do chinelo. Eu vou subir agora de novo. Ó. Do ladinho da outra. Bem juntinho. E vou subir na mesma pérola branca. Ó. Subir na mesma pérola. Opa. Puxei aqui. Deixa eu puxar bem o lado. Porque já tá ficando pequeno. Vou passar entre a pérola branca e a dourada. Com cuidado aqui, ó. Pro nó não ficar por baixo lá da outra e não ficar feio. Deixa eu acertar ele aqui. Porque se agarrar ali, ele fica feio. Se ela passar por baixo da outra, ó. Aí não fica legal porque prende a minha pérola aqui. Eu não quero que prende a minha pérola aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Porque laçou aqui por baixo. Eu quero que venha aqui. Então, pra isso não acontecer, eu seguro com o meu dedo aqui. É pra ela não fugir pra cá. Senão, ela vai agarrar a minha pérola. E a pérola vai ficar torta, feia. Ó. Duas laçadinhas. Fazer a mesma coisa de novo. Segurando ela pra que o nalho não venha passar pro outro lado. E foge. Aí fica horrível. Ó. Agora eu vou passar por dentro da pérola pra esconder esse nal. E vou descer aqui na branca. Já pegando a manta aqui embaixo, ó. Passando entre a manta e a correia do chinelo. Vou subir aqui, ó. Só entre a manta e o chinelo. E eu peguei um pouco de borracha pra ficar bem preso. Então, agora eu vou pegar meu alicate de corte. Porque eu corto bem no cantinho. E não corro nenhum risco de cortar o fio em um outro lugar. E desmanchar até mesmo a correia do meu chinelo. Então, eu fiz esse lado. E vou continuar nesse lado aqui. Vou botar o fio, né? O nalho. E vamos começar a fazer de novo o outro lado. Então, agora eu já botei o nalho aqui. Vamos começar. Vamos esconder esse outro nalho aqui, ó. Esse outro nó aqui. Então, eu vou passar aqui por baixo também. Vou pegar um pouco de borracha. Deixa eu ver onde que ele saiu. Minha agulha saiu. Ó. Minha agulha subiu aqui. Mas eu quero que fique bem presa aqui, certo, gente? Eu vou voltar, olha. De novo. No mesmo lugar, sendo um pouquinho mais pra trás. Poder não correr o risco de sair fora. Porque eu tô pegando borracha. Porque eu quero que fique bem preso. Porque se não prender direito, logo quando a cliente começar a usar, vai sair. Então, isso não é bom pro nosso trabalho, ó. Agora. De novo, fazer isso. Você tá vendo que eu prendi bastante. Que o segredo é aqui, ó. Sempre no acabamento, é... Tem que tentar fazer o máximo de melhor. Entrei com o meu nalho dentro da branca, ó. Tá? Tá saindo aqui dentro da branca. Então, eu vou botar uma dourada. E uma branca. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Descer. Pegando aqui na frente. Peraí. Deixa eu vir aqui de novo. Eu gosto de marcar bem aqui, ó. Ó. Deixo uma. E na duas, eu entro. Opa. Que tem que pegar bem embaixo. Tudo quando... É, o comecinho assim. Eu gosto de caprichar bastante. Não que eu não capriche depois, né, gente. Mas tem que prender bem. Ó. Saí com a minha agulha aqui embaixo, ó. Bora lá. Certo? Agora, eu pulo só uma pra cá. E vou, ó. Subir na pérola branca, ó. Já subi na pérola branca, certo? Desse jeito aqui. Seguro bem ela, porque eu quero ela bem presa. Boto mais uma pérola dourada. E mais uma branca. Ó. Deixo uma, duas e entro. Na segunda eu entro, né? Puxo a minha agulha. Agora, pulo uma. Gente, eu tenho um jeito meio torto de fazer minhas coisas. Tem que deixar esse hábito meio complicado. Vários jeito. Não sei se tá sendo bom pra vocês. Se não tá, vocês têm que falar. Porque, assim... Pode ser sinceros, né? Que eu faço há muitos anos. Então, eu já tenho aquele meu jeito que não tinha preocupação de gravar. Agora, gravando, gente, eu tô tentando o máximo. Ó. Deixo uma manta. Na segunda eu entro. Ó. Opa. Aqui, ó. Na segunda eu entro. Ó. Puxo. Aí eu vou ajeitando assim, pra poder facilitar. Ó. Aí sempre, ó. Na seguinte, pra subir. Aí, ó. Subo na branca. Certo? Desse jeito. Ó. Mais duas pérolas. A dourada primeiro e a branca depois. Aí, deixo uma, duas e entro. Certo? Puxo aqui, ó. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu não sabia que pra gravar no YouTube você tinha que... No caso, eu, né? Tinha que ter o horário certo todo dia nos mesmos horários e tal. Porque o YouTube entende isso como uma responsabilidade bem legal. Né? Ó. Dei, ó. Tô aqui, pulo uma e subo. Certo? E entro na branca. E eu não sabia disso. Então, é... Eu faltei várias vezes. Fiquei vários dias sem postar. Olha, uma dourada e uma branca que eu vou botar, tá? Fiquei várias vezes sem postar. Viajei. Fiquei bastante tempo fora. Então, isso foi me prejudicando muito. E eu não sabia. Até acabei ficando triste e tal. Ocultei os números de escrito. Porque baixou muito, muito, muito mesmo que eu fiquei triste. Né? E eu conversei com o Cícero e ele me deu uma luz assim. Ó. Deixo uma. Na segunda eu entro. Aí, ele me deu uma luz que teria que ter responsabilidade e tal. Não... Gente, ele não me chamou de irresponsável. Até mesmo que eu não sou, tá? Ele é muito delicado. E assim, é que eu não sabia disso. Aí, ele me alertou. Ó. Subindo no próximo, tá, gente? Ele me alertou que tem que ter horário e tal. E tem que ter os dias certos. Então, eu escolhi, é... Agora, eu postar vídeos três vezes na semana. Não sei se vocês já estão observando. Ó. Subo na branca. Não sei se vocês já estão observando isso, tá? Eu agora tenho o dia certo. Segunda, quarta e sexta. É os dias que eu posto vídeo entre... 1 e 1 e 1 e 30 da tarde. Tá? Esse é os horários que eu posto meus vídeos. E também, não vou deixar mais os meus vídeos. Olha, gente. Aqui, ó. Deixo uma. Na segunda, eu entro. Tá? Entre a correia do chinelo. E a manta de strass. Se você não entendeu, para seu vídeo, meus amores. Volta que você consegue entender, tá bom? E... Eu vou ter mais novidade também, né? Isso para vocês ficarem vendo os inscritos. Para alegrar mais vocês também. Porque... Eu só estou aqui. Que seja a quantidade de inscritos que for. É por causa de vocês. Que dão força. Que ajudam. Então, é justo. Sim. É que vocês estejam vendo o crescimento. Que seja grande. Que seja pequeno. Né? Mas é bom que vocês acompanhem. Eu vou tirar. Gente, eu confesso que não sei lidar muito com isso. Né? Quem me ajuda, às vezes, aqui, é o meu sobrinho. Eu não sei muito lidar com o computador. Ainda mais que eu comprei um meio complicado aí. Eu não sei muito lidar com isso. O outro, eu já dominava melhor, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade. Então, é ele que me ajuda. Tá, gente? Então, eu vou estar fazendo de tudo. Para melhorar para vocês aí. E vocês vão me falando aqui, ó. Um, dois. E entro, certo? Porque eu quero melhorar, com certeza. E quero muito agradecer o Cícero. Porque é um homem do bem mesmo, gente. Ele dá uma live todos os dias. No outro canal novo que ele fez. Gente como a gente, que eu adoro. Nossa, eu fico muito triste quando, às vezes, ele... É hora de eu sair e eu tenho que abandonar. Ou nem conseguir ver alguma coisa assim. Porque temos compromissos. Às vezes, eu tento ver todos os dias, mas não dá. Gente, aqui, ó. Uma dourada, uma branca. Aí, ó. Um, dois, e entro. Certo? Ó. Gente, fico muito feliz com os comentários de vocês. Tá? Fico muito feliz mesmo. Isso anima, gente. Dá muita vontade de continuar mesmo. Gente, parar eu não vou parar, não. Sabe por que? Eu faço isso há muitos anos. Essa é a minha profissão. É... Eu adoro fazer chinelo. Eu vendo o meu carro forte aqui mesmo. É... Vender mesmo, né? Eu tenho uma página. Lourdes Artesanato. Vocês não esqueçam que eu deixo tudo aí na descrição dos vídeos. Tá? Em todos os vídeos eu deixo aí. No grupo, gente. Nossa. Tem gente que entra lá e fala assim... É... Fala assim, me bota no grupo. Eu boto. Aí, quando entra lá, fala assim... Nossa, tem pouco escrito. Fiquei até com vergonha. Não vou... Eu não vou postar lá, não. É muito pouquinho. Gente, os pequenos de hoje serão os grandes de amanhã. Os grandes de hoje... Já foram bem pequenininhos. E louvados seja Deus que estão lá na frente, gente. Que Deus abençoe muito. Tá? Não existe isso, não. E aí, assim... Aí precisa da minha ajuda. Vem falar comigo. Eu tiro do meu tempo. Dou maior atenção. Então, a pessoa sempre que precisa, vem falar comigo. E eu dou atenção, sim. Eu correspondo, sim. Com o maior carinho. E a pessoa fala isso pra mim. Ah, não vou postar lá, não. Porque é muito pequenininho. Entendeu? Aí dá um pouco de tristeza. Mas não vou deixar isso me abater. De jeito nenhum. E também não vou deixar de atender as pessoas por causa disso. Certo? Ó. Que eu faço por amor. Sempre comecei por amor. Gente, eu não vou dizer pra vocês... Ah, só faço por amor. Certo? Eu faço por amor. E também porque preciso. Esse é meu trabalho. Eu aprendi a gostar. Eu comecei a fazer sozinha. Certo? Eu não aprendi com ninguém. Foi dom de Deus. Ó. Aclaro que alguns modelos a gente copia de algumas outras meninas, tal. E vai desenvolvendo. E um erro a gente desenvolve alguma coisa, né? Ó. Tô aqui, ó. Saí nenhum. Vou no próximo. Acho que eu tô conversando muito. Né, gente? Mas vocês, ó. Entende aí. Perdão, tá? Se eu falo muito. Ó. Às vezes eu falo muito. Aí, ó. Mais uma. Dourada. Uma branca. Ó. Aí, deixo uma. Na segunda eu entro. Ó. É super fácil. Quando não é ensinando. É rapidinho, ó. Deixo uma. Na segunda eu entro. Aqui, ó. Ali não foi na segunda. Deixo uma não, tá, gente? Deixo duas. Ó. Uma. Na segunda eu entro. E aqui é uma. E é na próxima. Aqui é logo, ó. Aí, ó. Vou subir na branca. Ó. Passar por dentro da branca. Certo? Aí, mais uma dourada. E mais uma branquinha. Aí, ó. Deixo uma. Na segunda eu vou entrar aqui, ó. Então, eu tô deixando entre uma e outra. São duas fileirinhas, tá? Ó. Acho que eu me perdi aqui no jeito de explicar, ó. Ó. Aqui eu vou abraçar só uma aqui, ó. Sai daqui e entra na próxima aqui, ó. Aí, já subo na branca. Gente, eu vou ter mais novidades por aí, tá? Vai ser surpresa. Nome de Jesus. Vai ser surpresa. Aqui, ó. Opa, peraí. É esse mesmo? Sim. Aqui, ó. Vou descer aqui. Agora, como aqui é o final, já vou pegar bem a borracha, ó. Eu não peguei... Só não passei por dentro da manta, não, tá, gente? E aqui eu peguei a borracha. Porque eu gosto de prender bem essa parte aqui. Agora, eu volto aqui, ó. Aí, pego na borracha de novo. Deu um espacinho, tá? Aí, ó. Peguei na borracha. Porque essa parte aqui é muito importante. Todas são muito importantes, mas aqui também é muito, muito mais. Mais importante. Acabei preso, ó. Passei com a agulha dentro da pérola, tá? Aí, agora, vou voltar dentro da pérola dourada. Desço na branca. Ó. E... Ó. Desci na branca. Eu já ia passar por dentro da manta, entre a manta e o chinelo, mas não deu. Mas eu tenho que passar. Porque senão não fica legal, ó. Entre a manta e o chinelo. Vou andar um pouquinho mais na próxima, ó. Vou passar por dentro da branca. Tá vendo aqui? Vou dar um nó aqui, ó. Vou segurar aqui. Poder... Ela não passar... O nalho... Pera aí. O nalho não passar pro lado de cá. E ficar abraçando a pérola. Que a pérola vai ficar torta. Ó. Dei um nó. Agora, passei entre a pérola e a outra. E vou dar mais duas laçadinhas aqui, ó. E puxo bem, ó. Agora, vou passar por dentro da pérola. Gente, cada um faz do seu jeitinho, tá? Ó. Agora, já passei por dentro. Desci aqui na pérola branca. E já saí aqui embaixo da manta, ó. Da manta e do chinelo. Aí, vou vir aqui pra... Mais pra baixo. Vou pegar a borracha. No meu caso, eu pego aqui a borracha. Eu não sei... Como vocês vão preferir, ó. Aí, saí aqui em cima. Peguei borracha. Tá? Foi entre a manta e a borracha. Mas foi pegando borracha. E vou puxar aqui, ó. Ó. Porque aí, já ficou bem preso. Aí, vou cortar bem no cantinho. Não corro o risco de ela soltar mais. E tá pronta essa parte aqui. Então, vamos fazer da colagem. Que em vários outros vídeos, eu fiz. Mas quem tá começando agora, prefere... Que ensina do comecinho até o fim, gente. Então, bora lá. Ó. Pra facilitar, a gente compra essas partes assim, ó. Já vem bem cortada. Perfeita. Então, olha só. Eu vou... Deixa eu ver como eu consigo mostrar vocês aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Desse jeito aqui. Pra ficar bem retinho aqui, ó. Essa eu não vou fazer assim. Que eu faço de várias formas, tá? Então, é desse jeito aqui, ó. Então, eu vou marcar. Gente, não tem como errar. Aqui tem uma fileirinha aqui. O chinelo tem umas marquinhas. Então, você, ó. Vai bem na marquinha aqui, ó. Bota ele retinho aqui. Do jeito que você faz aqui, você vai fazer aqui. Então, eu vou virar pra mim. Pra facilitar. Poder eu não cortar torto. Tá? Mas você vai saber como que é. Vai riscar. Eu vou te mostrar aqui agora. Ó. Botei juntinho. Seguro desse jeito, ó. Seguro desse jeito. Venho com a minha caneta. E risco. Você que tá começando agora. Não risque com caneta, com lápis. Porque qualquer coisa sai com detergente. A caneta não. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Tá vendo aqui como que ficou. A mesma coisa é aqui, ó. Tá vendo? Eu botei uma parte bem pequena. Que às vezes eu boto diferente aqui. Então, tem os números aqui. Você conta, abaixo desse quadradinho dos números. Você conta. Tem as fileirinhas aqui, ó. Tem umas fileirinhas do próprio chinelo. A marquinha do próprio chinelo. Você conta a distância. Ou então, ó. Você bota o chinelo juntinho aqui da outra marquinha lá. Olha lá. E nessa daqui, ó. Aí você pega. Nossa, olha só. Dá certinho. Perfeito. Certo, gente? Ou não quer correr o risco de fazer isso pra não ficar certo. Você conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E conta até aqui. Vai dar certinho. Tá, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Certo? É desse jeito aqui. Aí, ó. Bem certinho aqui. Pega a caneta. E risca. No meu caso, eu peguei a caneta. Eu já marquei. Então, bora lá. Esse vídeo tá ficando grande demais. Não tinha necessidade disso. Porque ele é bem rapidinho. Gente, eu vou destampar aqui a cola. Porque ela tá meio colada. Então, bora lá. Ó. Não precisa espremer, tá? Você só vai dando uma seguradinha na cola. Primeiro nas bordas. Tá, gente? Ó. Primeiro nas bordas aqui. Sem deixar escorrer. Por isso que não pode espremer. Ó. Não pode apertar o vidrinho da cola. Eu faço isso nele todinho. Ó. Eu venho aqui, ó. Aproveito bem os pedaços. Bem em cima do risco da caneta, ó. Faço isso. Seguro por alguns segundos. Certo? Então, eu segurei por 15, 20 segundos por aí. Pego minha tesoura. Ó. Tá vendo aqui? Pego minha tesoura. Encosto bem rentinho o chinelo. Gente. Bem, ó. Encostadinho a tesoura no chinelo, tá? Bem, bem encostado mesmo. Para não ficar feio. Ó. Bom que não fique nem uma rebarba pra você consertar. Olha. Fica desse jeito. Agora, vamos pra outra parte, tá? Esse vídeo tá grande demais. Não tô gostando porque o outro eu fiz rapidinho o chinelo. E não entendi porque aqui eu deixei fazer isso, ó. A outra parte aqui, ó. Eu vou fazer do mesmo jeito. Primeiro, eu venho aqui, ó. Na marquinha que eu fiz com a caneta. Nas bordas. Sem espremer pra não escorrer no chinelo. Senão fica horrível. Tá? Tem gente que fala que essa cola não cola. Gente, se isso está acontecendo, se você não tá comprando, ó. Deu uma escorridinha aqui, ó. Se isso está acontecendo, você não tá comprando a cola certa. Porque pra isso aqui, essa cola é 10. Eu uso há muitos anos, tá? Gente, não tenho muitos anos do YouTube, não, tá? Não tem nenhum ano. É há muitos anos que eu faço chinelo. Agora, eu vou segurar por alguns segundos, tá? Gente, já sei que é a outra parte. Então, ó. Viro. Pego assim, ó. Encosto bem a tesoura. Encosto bem no chinelo. Certo? Você vai virando aqui, ó. Encosto bem mesmo no chinelo. Com cuidado também pra não cortar o chinelo. Perfeito. Ó. Olha isso. Então, meus amores. Está prontinho o chinelo. Lindo de bonito. Olha que coisa fofa. Tá? Que vende, que é uma beleza. Certo? Então, não esqueça de deixar seu like. Tá bom, meus amores? Beijos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal